Tem gente que mente tanto, que acredita na própria mentira. Então a gente tá entendendo um pouco se isso vira um transtorno ou não. O psiquiatra Luiz Guilherme Labinas está entendendo junto com a gente e fazendo a gente também compreender como agir com essas pessoas. Mas algo que não é mentira, que é incrível. Você de casa acha que é impossível perder 55 quilos só com hábitos saudáveis? Você precisa conhecer essa linda que eu converso amanhã no programa Equilíbrio. Thaís, é possível emagrecer? Sim. É possível emagrecer 5 quilos? Sim. 10? Sim. 15? Sim. 20? Sim. 35? Muito. E 55? Eu. Ela mesma. A Thaís perdeu 55 quilos com alimentação saudável e atividade física. Você fez alguma cirurgia? Não. Sem cirurgia nenhuma? Sábado, às 9 horas da manhã. Uma história incrível pra você conhecer da Thaís no programa Equilíbrio. Sabe o que é isso? Não mentir pra si mesmo. Parabéns. Excelente pergunta, viu, programa, Luquinha? Doutor, a Kelly e a Laudelina têm uma história mais ou menos parecida, o tempo é que diferencia. A Kelly tem 25 anos e ela sempre desconfiou que ela era adotiva e sempre perguntou para os pais. A Kelly mora em Piracicaba e a Laudelina em Ribeirão Preto. Só que a Laudelina foi mais tempo ainda, 35 anos. Quando elas descobriram que realmente elas eram adotivas, saíram de casa e estão totalmente depressivas. É muito comum a mentira não só favorecer a pessoa, como atrapalhar o outro, como a gente já falou. E dependendo da gravidade disso, pode fazer o familiar ou o amigo ter ansiedade, ter transtornos depressivos, entre outras coisas. Essa questão da adoção é uma questão muito, uma linha tênue, né? Do que deve-se fazer ou não. Mas acredito que a verdade sempre deve prevalecer. Exatamente. Nesse caso, elas precisam de um tratamento, né? Sem dúvida nenhuma. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses tratamentos. Luiz Lange, olha que interessante, que chato também essa situação da nossa amiga de casa. Ela disse que ela não quer se identificar, disse que tem esse problema com a mentira com o marido dela. Porque assim, ela mente para o marido coisas que não prejudicam. Ela até dá um exemplo aqui, que ela baixou aquele Messenger, que é o aplicativo de mensagem do Face, para conversar com uma amiga. Aí o marido perguntou para ela se ela estava usando esse aplicativo. Ela disse que não. Então, ela disse que assim, coisas pequenas que não eram necessárias, ela acaba fazendo por algo que aconteceu no passado, doutor. E ela não consegue mudar essa rotina de mentira. Ela está incomodada. Ela disse que fica muito triste. A mentira fica tão compulsiva que vira um hábito. E qual o intuito de mentir para essas coisas sutis? Ela vê que não é necessário. Ela já enxerga isso. Então, e aí, será que não é a hora dela começar a se entender por que está mentindo? Porque às vezes não é a questão do marido, às vezes é a questão dela com ela mesma, de se entender e saber que está na hora de falar a verdade para o seu bem e para o bem dele também. Fortalecer o relacionamento, né? O meu pai sempre dizia, quando você mente, você tem dois trabalhos, criar a mentira e depois ficar fiscalizando para você não cair em erro, né? Você mesmo tem que se policiar para não... Ops! Eu pisei na bola outra vez aqui. Doutor, vamos falar dos tratamentos. Que tipo de tratamento? Primeiro, a gente tem uma pessoa que mente demais dentro de casa e a gente vê que ela está se prejudicando. A vida dela não vai para frente e está prejudicando outras pessoas. Como é que a gente faz um alerta para essa pessoa aí, ó? Você não está legal, você precisa de ajuda. Como é que a gente consegue levar para um tratamento? E que tipo de tratamento é aplicado? Essa aqui, vamos precisar ouvir com atenção porque é difícil para a família conseguir entender. Eles precisam acolher essa pessoa. A partir do momento que você desarmou, mostrou a verdade toda, você não tem que julgá-la. Você tem que falar, olha, a gente entende que há um sofrimento, porque você está fazendo tanta mentira, a que custo? Será que não é hora de você falar assim para o familiar? Falar, olha, vamos junto no psicólogo, vamos junto no psiquiatra. Será que você não está com um quadro depressivo associado? Para conversar e tentar entender qual é esse mecanismo que te faz mentir constantemente, né? É medicamentoso e terapêutico também. O principal é psicoterapia, para a pessoa reformular o modo como ela vive. E medicação, caso haja sintomas depressivos ou ansiosos associados. Ok, então. Tem uma pessoa na linha, Luquinha. Uma botaninha, alô, boa tarde. Oi? Boa tarde. Oi, minha linda. Não sei se você vai falar o nome ou não. Oi? Vai falar o nome ou não? Pode falar. Ah, qual que é o seu nome, por favor? Celeste. 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 Obrigada pela participação. Celeste, qual que é a sua pergunta? Queria saber, por exemplo, eu fiquei viúva e meus vizinhos curiosos, no lugar de vizinho me dar apoio, eles vêm querer saber quanto meu marido deixou em dinheiro para mim, entendeu? Então, daí, eu no lugar de falar que eu tinha certo, eu aumento a quantidade. Foi muito bem. É, eu conto tudo o contrário. Tá certo. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, né? Eu já responderei isso, assim, o que você tem a ver com isso? E o Kiko, né? E o Kiko, tá certo. Olha, linda, foi um excelente exemplo. Aí não é uma mentira. Aí é você colocar a pessoa no seu devido quadrado. Cada um tem uma vida e toma conta da sua vida, né? Porque muitas vezes o mentiroso, ele aumenta, né, doutor? Sem dúvida. Ele pega uma informação e quem conta um conto aumenta um ponto, não é isso? Isso é isso. E como é que a gente lida com essa situação? A gente tem, quando é muito prejudicial, a gente pode confrontar? Muito, muito confrontar. Deve, deve confrontar, mostrar, mas não acusatório. Confrontar, ó, essa aqui é a verdade, é assim, assim, assado, mas eu não quero te julgar. Eu quero que a gente busque uma forma de você aprender a viver uma vida verdadeira, não uma vida falsa. Não entrar na falsidade, na mentira. Você vê como até o mentiroso, ele te ajuda de uma forma, Luquinha? A exercitar a paciência, porque não dá vontade de pular no pescoço e matar? Ah, mas eu não queria essa ajuda, não, tá? Eu queria não passar por isso. Dá tempo de mais uma perguntinha, Luquinha. Então, olha que interessante, né? Uma escolha aqui, viu, querida? Ela tem uma amiga, tem muita inveja dela, mente muito para ela não descobrir as coisas, mas convive com ela. O que ela faz? Ela escolhe estar do lado dessa pessoa, não é? Também. E é o que eu falei, né? Você precisa entender a sua dinâmica e até onde você quer ir ou não. Então, claro, que tem horas que você não consegue se desvencilhar de onde você está. Mas, nesse caso, será que ela precisa fazer parte desse ciclo de mentira que ela está vivendo? Talvez não, né? Você pode sair disso tudo, né? Ah, você poderia sair disso tudo. Tá. Rapidamente, doutor, apenas um minutinho. Tem infinitas perguntas sobre relacionamento aqui. Como sair da mentira no relacionamento? Sai do relacionamento ou sai da mentira? Ou converse, será que não é melhor se você sentar com o seu parceiro, com a sua parceira e tentar entender e falar, olha, por que nosso relacionamento está tão mentiroso? O que a gente pode fazer para melhorar? Existem, inclusive, terapias de casal para ajustar, alinhar essas situações todas. Claro que se chegar em algum momento e não conseguir, talvez o término do relacionamento seja uma saída, né? Ok, então, bom. Bastante gente perguntando os contatos do doutor Labinas. Mas a gente sempre diz, o Conselho Regional de Medicina e o Federal não permitem que a gente divulgue o contato do doutor. Mas ele compartilhou o Facebook, o programa que está aqui ao vivo no Facebook do Falando Nisso, também está ao vivo na página do doutor Labinas. Você pode tirar as suas dúvidas. Obrigada, viu, doutor, por estar aqui com a gente. É sempre um prazer. Vocês são dois queridos. Eu gosto muito de vir aqui. A gente ama quando o senhor vem também. Prazerzasse em conhecer a mamãe que está aqui. Muito, muito, muito orgulho do filhão. Obrigada. Zói Verde, nós vamos embora, Zói Verde. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Valeu mesmo, obrigado a você aí de casa. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai estar de volta pra falar sobre o coração, quando ele bate forte. Às vezes você não sente que o trem está batendo aqui? Nossa, já senti na cabeça. Ou está batendo aqui? Pode ser arritmia? O que é arritmia? A gente vai aprender junto com você. Beijos, bora fazer compra com o Vale Shop, aquele nosso acordo diário. Você veio ao mundo pra ser feliz. Então se apegue em Deus, esquece dos mentirosos e vai ser feliz. Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.